Boa tarde a todos e a todas, amigos que nos assistem através da TV Assembleia sobre a proteção de Deus e em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que tem como objetivo tratar de estudos e a possibilidade de liberação de áreas tombadas que não possuem perfil para preservação histórica no município de Souza e demais cidades, com a participação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, o Infaep. Nesse momento, convido a todos para fazermos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19 no Brasil e no mundo. Obrigado. 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 do IFAEP, o empresário Ranieri Rezende da Nóbrega, da Associação Comercial de Sousa, Gilmar Leandro Silva, da Associação Comercial Industrial de Sousa, vice-presidente, o vereador Novinho de Carlão, presidente da Câmara, é aqui representado a todos os vereadores da cidade de Sousa, para fazer parte da mesa. E, nesse momento, eu convido a todos, para a imposição de respeito, ouvimos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga, as bases máximas, de um povo heróico grado retumbante, e o sol da liberdade e raios públicos, virão no céu da pátria nesse instante. Ouviram do Ipiranga, as bases máximas, de um povo heróico grado retumbante, e o sol da liberdade desafia o nosso peito, a própria morte. Não há que amar, não há que amar, não há que nos salve, Brasil, um sonho intenso, um maio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem Deus, como hoje, o céu, o mundo liberou, mais, 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 mais. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Passo a palavra ao primeiro secretário da mesa, o excelentíssimo deputado Jorge Moraes, para a leitura do expediente. Boa tarde a todos os presentes. Minha saudação ao presidente André Gadelha, que propõe tão importante a audiência. Requerimento 88-2023, de autoria do deputado André Gadelha. Sr. Presidente, requer-se, na forma regimental e após ouvir do plenário, que seja encaminhada a manifestação desta Casa Legislativa para o excelentíssimo senhor Governador do Estado, no sentido de que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba e FAEP possa realizar a sessão especial na Assembleia Legislativa para tratar de estudo e a possibilidade de liberação de áreas tombadas que não possuem perfil para a preservação histórica do município de Sousa. Subscreve o deputado André Gadelha, deputado estadual. Em tempo, Sr. Presidente, informo a justificada ausência do excelentíssimo senhor deputado Adriano Galdino, presidente desta Casa, e do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Antônio Nominando Inís Filho. Em tempo, registro a presença do vereador Coloral Júnior do município de Sousa, Assis Estrela, vereador de Sousa, Sr. Alain de Bastos, vereador de Sousa, Cacá Gadelha, vereador de Sousa, Arlenil de Aguiar, ouvidora-geral da Assembleia Legislativa, Sr. Odon Bezerra Filho, advogado e conselheiro do CRPS, Juan Martins, professor da Rede Pública Estadual, Orlando Cavalcante, arquiteto do IFAEP, Alain Carlos Moreira, do SIN de Empresa Sousa, Rodrigo Queiroz, do IFAEP, coordenador administrativo. É esse o expediente, Sr. Presidente. Justificativa, em nome da FCDL Paraíba, através do presidente José Lopes da Silva Neto, venho parabenizar o nobre deputado pela atitude em prol do fortalecimento da nossa economia. A preocupação com os tombamentos históricos da cidade de Sousa, sem nenhum critério adotado, prejudica todo o centro da cidade, impedindo o crescimento da nossa cidade. A FCDL se dispõe, junto com o deputado, a buscar sensibilizar o governador em alterar os decretos que tratam dos tombamentos equivocados na cidade de Sousa e demais do estado da Paraíba. Justifica o Sr. José Lopes da Silva Neto, presidente da FCDL Paraíba. Passo a presidência dos trabalhos para o secretário Jorge Moraes, enquanto eu for proferir meu discurso. Sr. Presidente e deputado Jorge Moraes, saúdo os demais deputados na mesa, saudar a Vitor, em nome do Infaep, agradecer pela presença, aos empresários, em nome de Ranieri, empresários da cidade de Sousa, saudar o presidente da Câmara de Vereadores, Novinho de Carlão, ao vereador Odon, da cidade de João Pessoa, a baixinho, presidente, carinhosamente conhecido, baixinho, da cidade de Sousa. Enfim, a todos os amigos que nos assistem pela TV Assembleia, a amigos da imprensa, uma sessão especial, extremamente importante, para tratarmos sobre o assunto da cidade de Sousa, como as demais 15 cidades, que têm algumas dificuldades de dialogar, ou até mesmo de dar provimento à legislação que existe em vigência no Infaep. E quando, aqui eu quero fazer o registro, quando eu trouxe a propositura para esta casa, eu tive a subscrição do deputado Evásio Bezerra, preocupado com o centro histórico da cidade de João Pessoa, como também da deputada Cida Ramos, que trouxe também a preocupação, como o deputado Tião Gomes, que trouxe a discussão também da cidade de Areia e de Bananeiras. Ontem, eu conversava com o prefeito de Pombal, Vericinho, que também existem dificuldades em relação a Pombal, como também a deputada Francisca Mota, que me relatava também que Passos passa por isso, mas passa por menos perrenhos do que outras cidades. Como também o prefeito Lúcio, da cidade de Itabaiana, que justificava a sua ausência, mas também tem dificuldades em relação à área que hoje é tombada de patrimônio histórico dentro da cidade de Itabaiana. Enfim, essa discussão faz com que a gente venha tentar, de uma forma racional, de uma forma tranquila, encontrar um denominador comum, para que nós possamos adiantar o desenvolvimento, a modernização das nossas cidades. E aí eu puxo para a cidade de Sousa, que é uma cidade que vive um momento diferenciado, que vive um momento econômico muito importante, muito bom e importante para o estado da Paraíba. Nós recebemos as águas do Rio São Francisco, que já praticamente há quase dois anos, e a pujância da chegada desta água faz com que a cidade comece a respirar de uma forma diferente economicamente. E a gente começa a ver os empresários de Sousa se mobilizar, porque isso é peculiar do empresariado souzense, de sempre serem arrojados. E Sousa já chegou a ser a terceira cidade em arrecadação de CMS da Paraíba. E eu não tenho dúvida que daqui a cinco anos nós estaremos lutando pelos primeiros lugares em arrecadação de CMS pela força que Sousa tem. E com as chegadas desta água fez com que os empresários começassem a se mexer, a querer mostrar que nós vivemos um momento econômico muito importante. Mas a gente começa, e a gente começou essa história e se depara com uma legislação vigente da Infaep. E aí conversávamos já algumas vezes com o Vitor, com a doutora Tânia, que é a diretora-presidente do Infaep, que nos recebeu super bem, como o Vitor e os demais diretores, que o Infaep muitas das vezes está distante do empresário das cidades. E ele me relatava que houve um movimento, um seminário sobre o patrimônio histórico da Paraíba e das 15 cidades apenas João Pessoa estava presente. Infelizmente, Sousa não estava presente, mas chegou a hora da gente conversar, da gente colocar no papel o que a gente pode alterar. Porque Sousa é uma cidade, eu dou, que chama a atenção da Paraíba, deputada Daniela, porque nós temos mais de 1.700 empreendimentos tombados. E nós temos, nós somos maiores do que Ouro Preto, que vive de arquitetura, deputada Daniela. E nós não vivemos de arquitetura histórica na cidade de Sousa. Aqui nós não queremos apagar a história que está cravada nas nossas cidades. Longe de mim, de querer tirar a história de Sousa, dos seus prédios. Eu moro numa casa antiga, que eu não quero que ela seja derrubada nem modernizada, porque ela tem uma história. Mas ao meu lado, ao lado da minha casa, tem uma clínica moderna que precisa crescer verticalmente. E aí, eu cresci, ouvindo, que quando a cidade começa a mostrar que está enriquecendo, que a cidade está começando a ter uma qualidade de vida melhor, é quando os prédios da cidade começam a ser mais altas do que a torre da igreja. Quando a cidade começa a estar mais alta do que a torre da Catedral, do nosso senhor dos remédios, aí te mostra que Sousa está crescendo. E Sousa começa a crescer e aí se esbarra na legislação do IFAEP. E tem um fato também histórico e interessante, porque Sousa ainda tem terrenos no centro da cidade que é tombado. Aí eu não consigo entender a justificativa que o IFAEP tem, deputada Daniela, de tombar um terreno. E aí o que é que o empresário não consegue comprar aquele terreno, porque é um terreno valioso, que está no centro da cidade, porque ele não consegue agregar na construção a sua rentabilidade em curto espaço de tempo. Então, se a gente compra um metro quadrado caro, a gente quer construir um empreendimento para conseguir tirar pelo menos o investimento. Mas aí não consegue, porque existem algumas regras que eu não consigo entender. Um exemplo, existe prédios no centro de Sousa de acima de 12 andares, mas o vizinho, pela legislação do IFAEP, só pode subir 7 metros. Existe um Banco do Brasil que é um prédio moderno, que tem dois andares, o vizinho está autorizado a fazer 7, mas o outro vizinho que foi o prédio recém-construído da Sicrede, só pode subir 7 metros. Então, a gente começa a ver, e aí confesso que eu não consigo entender, porque existem regras diferenciadas em alguns segmentos. E quando a gente vê o decreto, deputada Paula, quando fala as margens do rio, do peixe, e ao redor, é muito grande. Quando você fala numa rua principal de Sousa, onde existe apenas uma casa com arquitetura histórica, que não foi derrubada há 10 anos atrás por alguma briga familiar, ou mesmo que a família não queira se modernizar, mas ao redor dela, toda a rua já se encontra prédios modernos. Mas aí o cara que está lá com um prédio de dois andares quer subir para cinco, mas ele está impedido. Mas a rua toda já é moderna, de clínicas, de restaurantes, de lojas, mas ela está impedida a crescer. E eu tenho para mim, isso é um pensamento meu, que os órgãos federais, estaduais, eles não podem impedir o crescimento e a modernização de nenhuma cidade. ela precisa auxiliar. E se for necessário, nesta casa, porque já houve várias reuniões na cidade de Sousa, várias audiências públicas, houve promessas do governador recentemente na campanha, existem atas assinadas pelo governador, junto à CDL, junto à Associação Comercial de Sousa, que iriam estudar o caso, que não poderíamos deixar que Sousa parasse no tempo. E aí, a gente puxa a responsabilidade para João Pessoa, a gente vê o centro de João Pessoa praticamente deserto, porque não se modernizou, porque não pode se modernizar. E a gente não quer isso para as cidades do interior. A gente quer a cidade do interior bonita, moderna, pujante, grandes prédios, grandes edifícios, hotéis. É isso que a gente quer, é isso que a gente sonha, é isso que a gente deseja. E eu espero que, nesta sessão especial, nós possamos aqui pautar e assinar, se for preciso, um termo de ajuste de conduta, junto com o Infaep, dentro do entendimento, para que nós possamos ter prazo para tomar as decisões, quando será que vamos tomar, como devemos tomar, porque todas as reuniões que acontecem, sempre vai ter um segundo passo, mas o segundo passo nunca acontece, deputado Jorge. E a gente fica nas mesmas discussões, a gente chega em Sousa, a gente conversa com os empresários, e o que é, rapaz, eu estou precisando subir meu prédio, mas eu não consigo, eu estou pensando em comprar aquele terreno e fazer um edifício, eu não consigo, eu estou pensando em construir um hotel no centro da cidade, eu não consigo. E a gente tem que não basta nisso. Eu acho que, nesse momento, como eu disse, que a gente vive um momento diferenciado, Sousa sempre foi protagonista na economia paraibana, nós temos que aproveitar esse momento pela boa vontade do Infaep, pelo bom entendimento que a gente sente dos funcionários do Infaep a partir da sua diretora-presidente, e eu acredito que daqui nós possamos tirar proveito desta parceria, para que nós possamos liberar as nossas cidades, como o caso da cidade de Mamanguape, aqui representada pela deputada Daniela, a cidade de Cajazeiras também passa pela deputada Paula, Evásio representa aqui, junto com Odon e amigos, a cidade de João Pessoa, como a cidade de Itabaiana, como cidade de Pombal, como Bananeiras, como Areia. Então, nós temos aqui, Vitor, uma responsabilidade muito grande e eu tenho a certeza que vocês já demonstraram o interesse e sabem que precisamos mudar, nós precisamos mudar respeitando a nossa história e nós precisamos também modernizar, ampliar, gerar emprego nas nossas cidades. Muito obrigado, vamos abrir as discussões e espero que daqui nós possamos sair com uma pauta positiva e resolutiva. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente André Gadelho. Com a palavra do deputado Evásio. Desculpa. Não sei se a Vossa Excelência já iria fazê-lo, mas já me antecipando, eu queria que a Vossa Excelência fizesse uma, desse uma explicação a mim e, obviamente, ao plenário, como será o ritual da sessão, o tempo de cada um, para que nós possamos nos organizar aqui. Eu vou, eu vou abrir agora o momento para nós, deputados, acho que Vossa Excelência pode ser o primeiro a falar como deputado e a gente pode alternar, eu acho que Vitor pode, a gente pode fazer aqui uma conduta que Vitor pode tomar nota de todos as dúvidas e a gente abrir um debate que eu acho que é mais propositivo do que a gente fazer o discurso e fazer a pergunta direto ao Infaep e aí a gente fazer um bate-bola aí e fica aberta a palavra, facultada a palavra para os parlamentares. Faiep, né? Então, Vitor. Como é o nome dele? Orlando. Então, eu quero que o doutor Orlando possa usar da tribuna por cinco minutos para poder explicar a questão arquitetônica da Paraíba e alguma coisa sobre a legislação para que aí nós possamos abrir o microfone para os deputados e os demais que queiram se pronunciar. Boa tarde. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade de poder proferir algumas palavras no que se refere ao patrimônio. não dá para negar o atual momento que Sousa passa. Eu frequento a cidade de Sousa desde mais ou menos 2010, então, já tem lá uns 13 anos aí, pelo Instituto a partir de 2019 e realmente acompanhei com olhares distintos a cidade de Sousa e posso confirmar, sim, o desenvolvimento da cidade. Dito isso, eu queria apenas lembrar o que vem a ser um tombamento de uma cidade. Acredito que o processo de Sousa seja de 2004, salvo engano, mas o tombamento de uma cidade é nada mais do que o reconhecimento do patrimônio edificado que essa cidade tem que reflete a história do próprio município. O centro histórico de Sousa, bem como suas edificações que podem ser protegidas de forma individual ou não, eles refletem a história e a importância que a cidade teve em algum momento para o Estado. Isso se reflete até hoje como foi muito bem dito pelo progresso que a cidade vem passando. Então, o tombamento da cidade é o reconhecimento da importância dela. No momento do tombamento e o estudo que foi realizado à época, eu não estava no Instituto, mas conheço mais ou menos como se dá esse processo, é analisado não os imóveis individuais, não é que um terreno ele é tombado. Na verdade, é tombado o centro histórico, o perímetro de ruas, o núcleo original da cidade, os imóveis que estavam ali que eram referências, igrejas, praças, um imóvel ou outro que tenha uma relevância para a cidade, isso tudo forma um contexto. E no estudo inicial que culminou no tombamento da cidade de Sousa, tudo isso foi analisado. a partir daí foi feita uma perimetral de proteção que a gente diz como rigorosa, que é a que tem os imóveis de mais valor e também, provavelmente, o núcleo original da cidade, e feito isso, ainda abre-se outra área ao entorno, que é uma área de preservação do entorno. Isso, falando rapidamente, desculpe a linguagem um pouco técnica, mas é só para a gente tentar direcionar o que é um tombamento. Então, com as edificações tombadas, ela tem uma legislação sim específica, que é a do momento do Estado, mas nada impede que a prefeitura traga a modernidade à cidade apresentando outros mecanismos, como o Código do Urbanismo, como o Plano Diretor para a cidade. A gente sabe que uma cidade é um organismo praticamente vivo, ela se desenvolve a todo tempo e tem que se desenvolver para se manter sustentada. Mas, esse desenvolvimento da cidade, o processo, ele se dá preservando, expandindo e modernizando. Não precisa ser tudo no mesmo setor. o Plano Diretor de uma cidade funciona justamente nesse sentido. Ele consegue direcionar o crescimento da cidade para outras áreas. E a gente consegue, tanto numa cidade que vem desse desenvolvimento a passos largos, como Sousa, ter um setor que preserva sua história e setores que vão expandindo, abarcando outros empreendimentos mais modernos e até trazendo outros usos que a cidade ainda não tinha. eu acho que, dito isso, os mecanismos de tombamento que protegem as edificações históricas, a gente também pode fazer, é importante que uma cidade como Sousa, que cresce, cresce realmente, ela realmente direcione olhares para um plano diretor, um regramento de expansão da cidade. porque, em certo momento, o centro não vai comportar todo mundo, a cidade está crescendo de verdade. Então, eu acho que também deve... Pode concluir. Eu acho que tem que ter esse olhar direcionado para outras áreas da cidade e aí a gente consegue manter uma convivência entre o moderno e o tradicional e o histórico. E a outra coisa que a gente percebe nas cidades tombadas é assim, não, a proteção, o tombamento, ele não é um vilão. Retomando o que eu falei inicialmente, o tombamento é um reconhecimento da cidade, da história da cidade. E essa história, ela pode ser convertida em um ativo para a cidade. soube que outras prefeituras foram convidadas e a gente pode dar um exemplo de bananeiras. Bananeiras hoje tem um setor imobiliário aquecido, mas o ativo histórico da cidade se mantém preservado, lógico que a gente também tem conflitos lá, mas ele é um agente que agrega. Nas festas de São João, você conhece o centro histórico de bananeiras e a cidade conseguiu direcionar para outras áreas fora do centro histórico os outros usos que eles podem tirar o proveito da cidade. Então, assim, é um pequeno exemplo de uma cidade entre as 16 que tem centro histórico, que está conseguindo conviver. A gente ainda não pode dizer que é um exemplo 100%, mas é um exemplo que a gente vê que tem a possibilidade e está funcionando quando a gente expande, sai do centro histórico. é praticamente isso. A gente, vendo o Sousa, realmente cresceu muito, a cidade é muito grande e rever o centro histórico de Sousa talvez seja um assunto muito delicado para a gente conseguir definir debate pronto aqui. O Instituto mantém as portas abertas para técnicos da Prefeitura, se quiserem nos consultar e a gente iniciar os debates mais técnicos, com um olhar mais direcionado sobre a área e o mapa lá da cidade e a malha urbana da cidade, os imóveis da cidade, para a gente chegar no denominador comum onde seja realmente vantajoso, tanto para a história da Paraíba, que Sousa é uma das cidades que conta a história da Paraíba, quanto para a própria cidade. agradeço a participação de Orlando e a gente vai abrir a discussão logo após as falas da relação que está aqui e convidar a deputada Daniela do Vale para proferir seu pronunciamento. Obrigado. Boa tarde a todos os presentes, a todas as autoridades, Boa tarde a todos que acompanham a mesa, Boa tarde, Vitor, é uma satisfação recebê-lo aqui em nome do IFAEP, agradeço a sua presença. Para a gente que, na verdade, eu sou da cidade de Mamanguape, uma cidade que está contemplada nessa proteção de nossas raízes, da nossa história, mas enfrentamos uma problemática que não é diferente de Sousa, que não é diferente de João Pessoa e esse é o ponto pelo qual acredito que o presidente trouxe hoje aqui essa temática. é encontrarmos o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e turístico das nossas cidades e a preservação das nossas raízes e as nossas histórias. é importante a gente sair daqui com alguns encaminhamentos e aí eu já coloco, Vitor, o meu encaminhamento, fazer uma revisão nessas normativas para que a gente possa fazer uma nova análise dessas áreas abrangidas com o tombamento que já estão descaracterizadas. O poder público ele não tem um corpo pessoal que dá conta da fiscalização e da descaracterização de vários imóveis e isso já até discutimos para trás. tem um impedimento também para novas construções. Esse ano, recentemente, vamos dizer, acho que meados de abril, eu estive no IFAEP sobre uma problemática no município de Mamanguabe de uma construção de uma clínica odontológica que não descaracterizou o imóvel, mas era uma construção ao lado que tinha um limitante por conta do telhado que era de galvanizado e não é e teria que ser de telha convencional. E isso, esse processo impediu que a clínica entrasse em funcionamento durante quatro anos. Durou quatro anos esse processo. Então, é urgente, é pertinente essa temática que a gente está debatendo hoje, é necessária para que a gente possa realmente esse vetor econômico que a Paraíba anseia que a Paraíba precisa dar e que essas cidades históricas precisam também ser incluída com esse olhar favorável, a gente possa trazer aqui esses atenuantes, essas novas delimitações, essas novas avaliações a partir de áreas que já estão descaracterizadas e engessadas quanto ao seu desenvolvimento. Essa é a minha contribuição hoje, gostaria de parabenizar o presidente pela iniciativa e dizer que a partir dos encaminhamentos, presidente, gostaria de estar incluso nessas agendas para que realmente a gente possa ser esse vetor de comunicação entre a sociedade, entre a comunidade empresarial e ao desenvolvimento das nossas cidades. Muito obrigada a todos. Obrigado pelas palavras da deputada Daniela e convidar a deputada Paula para usar da tribuna. Eu quero cumprimentar todos aqui de Sousa carinhosamente, é um prazer enorme recebê-los aqui na tribuna da Assembleia Legislativa. Sousa é uma cidade que realmente nos impressiona pelo seu crescimento, o crescimento econômico e estamos aqui com o nosso grande representante de Sousa que se chama André Gadelha, que administrou aquela cidade com muita responsabilidade, com respeito ao erário público, modernizando a sua cidade, André. Eu me lembro bem que quando eu comecei a me apaixonar por Sousa, foi justamente na época da sua gestão. Parabéns por isso e está trazendo agora Sousa para dentro da Assembleia Legislativa. Isso é muito importante quando os políticos têm um compromisso com a sua cidade e com o seu povo, foi o que você sempre demonstrou e vem demonstrando agora como deputado. parabenizar meus colegas queridos que estão aqui, minha companheira e amiga e colega aqui, que está aqui na mesa, está faltando Evásio que está ali sentado, não quis vir para o trono e Daniela também. Mas o que eu queria conversar, até conversei com o que deu uma explanação agora, André, é que há, eu acho que há uns dez anos atrás eu fui à China e lá em Pequim a gente percebeu, todos nós, nós fomos numa comissão, nessa época Zé Aldemir era deputado federal e como estava havendo mudança nos prédios de Pequim, olha, é anos, mais de mil anos de patrimônio histórico, mas o desenvolvimento econômico estava chegando em Pequim e nós estávamos vendo a mudança de fachada pela McDonald's, pela McDonald's. Você vê o engrandecimento dessas cidades onde o turismo predomina, Salvador, você vê o centro histórico de Salvador, você vê o centro histórico da cidade de Recife, tem até shopping na cidade de Recife, ali no centro histórico, e por aí vai, nós não podemos ficar atrelados à questão de patrimônio histórico, quando eu questionava, como é o nome do, a Orlando, o que caracterizava um centro histórico? Cidade de Sousa é muito jovem, para estar, é, proibindo, o desenvolvimento da cidade por uma casa, por uma rua, de alguém, ele acha que está atrelado à questão econômica, o Orlando estava me explicando, que estava muito mais atrelado à questão econômica daqueles primeiros que chegaram lá em Sousa. da cidade. Então, eu acho que aqui vai ser votado, vai ter que se mudar, o crescimento precisa, a economia precisa, geração de emprego e renda precisa, melhorar a urbanização da cidade, sim, com o desenvolvimento econômico. É isso que você propõe, André, é isso que nós vamos dar continuidade e tenha certeza que todos os deputados vão, sim, aprovar na Assembleia Legislativa esse seu requerimento. era só isso e abraçar todos vocês e é um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, deputada Paula e convidar o deputado Evaz Bezerra, nosso professor aqui nesta casa. Meu boa tarde a todos, cumprimentar aos integrantes da mesa, devidamente de assaldados pelo deputado Jorge, que ocupava a secretaria, cumprimentar aos telespectadores, nos acompanham através da TV Assembleia, cumprimentar o pessoal da imprensa e parabenizar deputado André, a vossa excelência, pela autoria do requerimento, que eu tive a oportunidade e uma deferência de vossa excelência para que eu pudesse subscrever e cumprimentar também, parabenizar os representantes do IFAEP, que é a marca desse governo. Hoje nós estivemos aqui, deputado André, até quase 14 horas, 13 horas e 30 minutos, com o secretário Maria Alva e Bruno Frade, o secretário adjunto, que nos brindaram aqui, pelo menos para nós, deputado André, para vossa excelência, nem tanto, mas com uma bela explanação, em função de um projeto extremamente polêmico. Então, essa é a marca do governo, os secretários, hoje representantes do IFAEP, aqui não tem história de bancária de governo, nem de bancária de oposição, até porque essa é uma casa democrática que sabe respeitar, acolher e receber as autoridades. O debate aqui não é particular, tanto que não é particular que eu vou me abster de fazer qualquer comentário sobre Bananeiras, que em Bananeiras, que é minha segunda parte, deputado André, eu tenho um problema até litigioso que está na justiça e justiça, a justiça decide por lá. Mas a questão, eu vou me ater aqui a João Pessoa, eu vou fazer um questionamento, eu quero crer que os dignos e ilustres representantes do IFAEP conhecem como ninguém o decreto 7.819 de 24 de outubro de 78. Eles devem conhecer de cor e salteado, assim como o Dão conhece o Código do Consumidor, tenho certeza que eles conhecem cada vírgula, cada acento que tem nesse decreto, que é o decreto, acho que o principal que regulamenta as coisas do IFAEP. E o que mais me preocupa aqui é que eu nasci, me criei e construí família e aqui moro na nossa capital. O que eu sou contra, radicalmente contra, advogado Adon Bezerra Filho, é a história do chitismo. Chitismo, eu acho que complica a todos, é você emperrar, empancar o crescimento, o desenvolvimento, não estou dizendo que o IFAEP faz isso, tanto é porque vocês fazem o IFAEP hoje, mas o IFAEP tem toda uma história para trás e vai ter uma história também por diante, é verdade que ficarão marcas da gestão de vocês hoje no IFAEP. Me preocupa e como preocupa, Pedro Severino, é ver um centro histórico da minha cidade onde eu nasci, repito, cresci, constituí família, morrendo a cada dia e a cada instante. Cruzar os braços eu nunca cruzei, porque fiz pronunciamento aqui nessa tribuna, fui pessoalmente ao prefeito Cício dando sugestões, tenho, como todos sabem, não há como esconder ou negar meu filho como vice-prefeito, mas com as limitações de vice-prefeito, abrindo a verdade, nós sabemos disso, mas me preocupa muito, quero crer que já deva estar havendo entendimento entre a Prefeitura e o IFAEP para que se afaste um pouco o chitismo onde nós possamos avançar, porque eu tenho como concepção, ex-secretário Vitor, tenho como concepção, o centro histórico só vai ressurgir ou renascer se nós tivermos ali habitação, show, cinema, tudo, são complementos, houve já uma ação importante, uma ação, a meu ver, que era importante que eu aplaudia do então prefeito Luciano Cartacho, quando ele chegava e ensaiava construir equipamentos dentro dos padrões em harmonia com o IFAEP, mas só que não resolvia o problema, 30, 40 famílias não resolve, então o prefeito Cícero agora demoliu com a anuência do IFAEP, um avanço importante que não era pré-histórico da antiga prossegue, foi demolido, vão ser construídas habitações ali, mas o que eu defendo, e eu não sou técnico, eu sou legislador, estou aqui pronto, até vou fazer isso, já conversei com o Vitor, com a minha assessoria, para a gente abrir um diálogo com o IFAEP, para pegar exemplos, deputado André, de outras capitais, de outros estados, e procurarmos aqui a quatro mãos, de espírito totalmente desarmado, porque da forma que está, me dói, vereador, ferruja, colorau, da família, tudo vermelho, tudo vermelho, caminhão juntos, vai colorau, mas foi bem, entender o seguinte, é que, o centro histórico, se não tiver gente morando ali, pode botar o que quiser, pode fazer o que quiser, show, todo dia, toda hora, não vai resolver, então, é havendo, a quatro mãos mesmo, desprendimento, se despir totalmente, pensar na cidade, como nós temos a responsabilidade de pensar e de agir, e procurar ali, dependendo da área, eu dei até uma sugestão ao prefeito Cis, de fazer um chamamento, para que os proprietários, colorau, eles, 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 eles fossem chamados, que a prefeitura intermediasse, para que de repente, pega dois, três proprietários, já que os prédios ali, eles são cumpridos, mas são estreitos, e dentro desse despreendimento, construíssemos ali, deputado André, prédios e até quatro andares, que a prefeitura agora está permitindo, sem elevador, que encarece muito a obra, com pilotis, que o grande problema do centro, sempre foi estacionamento, essa é que é a grande questão, então, essa sessão de hoje, deputado André, tenho certeza que, a simbologia, o interesse de Vossa Excelência, aí, sabendo, de quem dirige, hoje o IFAEP, sem atirar pedras no passado, de modo algum, cada um, defendendo as suas concepções, para ver se a gente avança, no que for possível avançar, nós somos pessoas, civilizadas e racionais, o interesse aqui, é o bem de Sousa, é o bem de Bananeiras, é o bem de Jô Pessoa, é o bem da Paraíba, eu não estou aqui, para fazer graça, de modo algum, não saí daqui, de 13h30, para voltar às 14h, para fazer brincadeira, nem fazer graça, eu estou aqui, porque eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho admiração, respeito, a minha cidade, e as demais cidades da Paraíba, então, o chamamento que eu faço aqui, a palavra de ordem, é, um apelo que faço, de forma pública, aos responsáveis, aos dirigentes atuais, do IFAEP, vamos, vamos sentar, de uma forma, repito, racional, equilibrada, ver se a quatro mãos, nós nem vamos tanto ao mar, nem tanto à terra, mas que haja um meio termo, é esse meio termo, nós estamos aqui, para conclamar, para pedir, para rogar mesmo, essa é a palavra, a quem tem hoje, o poder de decidir, e até, eu dizia a Vitor, pedi para a gente começar, a trabalhar sobre isso, para preparar uma minuta, e, não chegar, para empurrar a água abaixo, não, de ir lá no IFAEP, para nós, eu estou pensando, desse projeto, porque tem que levar algo, é isso aqui, que eu quero, e aí, nós, construirmos, não é conjugar o verbo, na primeira pessoa, eu, mas sim, nós, e nós, é que nós avançamos, nós, é que vamos vencer, essa é, a palavra que fez, que eu teria, alguns questionamentos, a fazer, aí, eu falei da parte religiosa, vem a parte profana, mas, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, saber, se não os senhores, mas, se em todos os tombamentos, em todos, porque nós temos o que, a carta maior, que é a nossa Constituição, que é, a mãe das nossas leis, sou advogado, mas tenho, que tem a obrigação de saber, então, não vocês, que é coisa até do passado, o IFAEP, e a pergunta, o IFAEP cumpriu, rigorosamente, o que disciplina, nos tombamentos, não vocês, digo, mas o IFAEP, a instituição, cumpriu, fielmente, o que determina o decreto, 7.819, de 24 de outubro de 78, e eu vou mencionar, diretamente, a que eu me refiro, eu me refiro, especificamente, ao artigo 8º, capítulo do tombamento, a coordenação de tombamento, restauração e conservação, possuirá, cinco livros de tombo, nos quais serão inscritas, as obras móveis e imóveis, existentes no Estado, e cuja conservação, seja de interesse público, por seu valor histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, artístico e ou ecológico, aí vem, a linha B, no livro de tombo histórico, as coisas de interesse histórico, e obras de arte histórica, C, não, aí vem para o E, vamos relevar aqui, o C e o D, o E, no livro de tombo, dos imóveis, as coisas de interesse histórico, arquitetônico e urbano, artigo 9º, o comunicado do tombamento, dos bens pertencentes ao Estado e aos municípios, será de ofício, por ordem da diretoria do Instituto, com notificação, a entidade a que pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de preservar e produzir, os necessários efeitos, resultantes do artigo 40 deste decreto, artigo 12º, aí é bem interessante e importante, o artigo 12º, proceder-se-á ao tombamento compulsório, quando o proprietário se recusar a anuir a inscrição da coisa, a linha A, do 13º, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, notificará o proprietário, para anuir ao tombamento, dentro do prazo de 15 dias, a contado o recebimento da notificação, ou para, se quiser, impugnar, dentro do mesmo prazo, oferecendo as suas razões, B, no caso de não haver impugnação, dentro do prazo assinado, é fatal ao IFAEP, proferir decisão a respeito, dentro do prazo de 60 dias, a contado o seu recebimento, não cabendo o recurso dessa decisão, de acordo com o artigo 40 deste decreto. O último, o décimo quinto, o tombamento dos bens de propriedade particular, será transcrito para os devidos efeitos, em livro, a cargo de oficiais de registro de imóveis, averbados ao lado da transcrição, ou seja, na hora em que, o proprietário for notificado, se identificado, ele tem prazo para recorrer, se ele não recorrer, pelo decreto aqui, pelo decreto, tem que haver, o tombamento no registro, olha, eu chego em Sousa, vou comprar um imóvel de boa fé, o que é que eu faço? Vou no cartório, peço uma certidão, e aí, depois dessa certidão, se não tiver registrado, eu compro o imóvel, quando eu vou reformar, dar entrada na prefeitura, tem o IFAEP, vai para o IFAEP, chega no IFAEP, não, lá é tombado, como é que é tombado, se não está registrado no livro de imóvel da cidade? Tem algo errado aí, e é uma grande oportunidade hoje, para que nós possamos ouvir oficialmente, a palavra do IFAEP, se tem mais, ainda algum artigo, quero crer que não, eu acho que basta, e como vocês conhecem, como eu disse, assim como o Aldon, ou os Aldões aqui, conhece o Código do Consumidor, vocês conhecem esse decreto, mais do que todos nós aqui, e mais do que muitas pessoas, até mais do que a torcida do Flamengo, de São Paulo não, mas do Corinthians, que é uma grande torcida, obrigado a todos pela atenção, e aí presidente, eu acho que dentro desse feedback aí, a gente pode voltar, diante dos esclarecimentos, que certamente, os competentes técnicos, do IFAEP, irão aqui, da mesma sorte, que hoje tivemos, Maria Alves, só faltou o André, aplaudir hoje aqui, mas foi um verdadeiro show, no fundo, no fundo, ele sabe que foi, um abraço a todos, uma boa tarde, e abraço a nossa amiga aqui, vereador forte, histórico lá de Sousa, o nosso colorau. Eu quero agradecer, as palavras do deputado Evasio, convidar, o senhor Aldon Bezerra, também, para usar da palavra, logo após, Juan Martins, professor da Rede Pública Estadual, e, por fim, que está escrito até agora, Vitor Pessoa, para fazer o encerramento, e daí a gente começar uma discussão, em relação aos encaminhamentos. O vereador Cacá, então, uma palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, colegas vereadores aqui presentes, telespectadores, senhores representantes do IFAEP. Primeiro, externar o meu contentamento, de estar, novamente, aqui nessa casa, para a discussão de um tema, tão relevante, que, a princípio, deputado André, ele iria se restringir, única e exclusivamente, à Sousa. E, de repente, não mais do que de repente, ele se espalha, por todo o estado da Paraíba. Veja, Areia, Sousa, Cajazeiras, Bananeiras, Mamanguape, não ia esquecer de forma alguma. E, João Pessoa, por ser, uma das cidades mais antigas do Brasil. E, aí, eu começo com uma frase de efeito, que eu pensava ali agora. Nós não podemos olhar para o futuro, e esquecer o passado. Veja bem, há ainda do cidadão e há ainda da sociedade que não lembra do seu passado. Os índios, eles costumam sempre contar aos filhos a história da tribo. E, como nós iríamos, logicamente, discutir o futuro sem conhecer o passado? Bem, eu julgo que tenha-se um equilíbrio. Aqui, nós não estamos julgando o IFAEP, de forma alguma. Porque, como advogado que sou, eu creio que temos que ser como trem, no trilho da lei e não sair dela. E o IFAEP cumpre esse papel de leis que foram feitas nessa casa, Erváge. Leis que foram feitas no Congresso. E cabe a nós, legisladores, modificar ou tentar revogar essas leis. Eu, quando olho para o centro de João Pessoa, principalmente cinco horas da tarde, eu tenho medo. Meu escritório era aqui, no centro da cidade. Eu fui assaltado vizinho ao fórum criminal. E eu tive o escritório roubado duas vezes. Arrombado. Levaram todos os computadores. Eu tive que sair do centro da cidade para um canto onde oferecesse segurança. Eu vi com muita propriedade o colega Orlando falando de quem tem que se direcionar o olhar para outros horizontes. Eu respeito. E citou o exemplo de Bananeiras, quando o São João sai do centro histórico e vai para a periferia de Bananeiras. eu não sou contra o progresso de forma alguma. Mas pergunte ao nativo de Bananeiras, como eu estive a semana passada, se eles estão satisfeitos? Se eles não preferiam o São João tradicional? Eu não sou saudosista de forma alguma. Mas, é preciso olhar para o futuro, mas não esquecer o passado. E o passado dessas cidades estão sendo esquecidas, principalmente de João Pessoa. Eu dou um exemplo. O ponto de 100 réis. É difícil das Nações Unidas, como é conhecido, foi desapropriado, deputado Hervás, na administração do deputado Luciano Cartacho. Está do mesmo jeito, porque o estudo está impactando. Nós tivemos uma briga de família, nós tivemos uma briga de família de uma herança que é a maior parte do centro de João Pessoa, que durou décadas, que foi resolvida. A prefeitura está desapropriando uma boa parte, mas está empancando nesse progresso em trazer as pessoas para o centro, exatamente na legislação e no IFAEP. então, como é que eu vou conseguir olhar para o meu passado se eu não preservo? Se quiserem, eu convido a todos para dar um passeio em João Pessoa, começando de Itambiá. Quantos imóveis estão completamente abandonados? Eu digo completamente abandonados. e eu pergunto, qual a legislação que oferece aquele proprietário a partir do momento em que o prédio é tombado o benefício? IPTU paga e caro, taxa de lixo mesmo, sem gerar, paga e paga caro. Pior, olhar como se a legislação ou o próprio IFAEP fosse o vilão. agora eu pergunto, qual foi o proprietário de imóvel que a partir do instante que foi tombado deu uma festa? Significa que aquele imóvel está fadado a ser degradado porque ninguém mais vai querer comprar. Então, nós, legisladores, temos a obrigação de melhorar essa legislação. Primeiro, porque a deputada Paula foi feliz em citar a China e eu volto a citar o Japão, um país extremamente tradicionalista e se vossas excelências pegarem as fotos mais antigas do centro do Japão e hoje da modernidade, eles souberam preservar a história deles, mas também enxergaram o futuro. é preciso que nós enxerguemos esse futuro, chamando os proprietários. E aí, deputado André Gadelha, se essa sessão, ela tivesse uma maior amplitude de conhecimento da população e principalmente daquelas pessoas que têm bens que foram tombados sem nem saber, porque só tomaram conhecimento quando foram vender, como o deputado Hervás acabou de falar. Porque nem o cartório, se ele tirou a certidão, não tinha qualquer registro. Então, a nossa Constituição, que se fala a Constituição cidadã, dá o direito da ampla defesa e do contraditório. Agora, como é que eu vou me defender de um tombamento se nem notificado eu fui? Então, é preciso, logicamente, chamar o IFAEP a quatro mãos traçar uma nova diretriz, eu sei que vamos esbarrar muitas vezes em legislação federal. Por exemplo, o centro de João Pessoa, o sítio arquitetônico. Eu, um dos primeiros discursos que fiz na Câmara Municipal, na defesa desse sítio arquitetônico. Deputado André, nós que moramos aqui em João Pessoa, costumeiramente passamos pelo centro da cidade, olhamos aqueles prédios e não enxergamos. E eu sempre digo para a população que saia com um olhar crítico e dê uma olhada naqueles prédios que nós devemos preservar. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, evitar que se tenha um progresso. Ora, mandar o povo para a Mangabeira para o Valentino de Figueiredo e não poder vir no centro de João Pessoa às 5 horas da tarde. Aqui nós temos uma cidade fantasma que está entregue única e exclusivamente ao crack, quando as pessoas estão indo embora. Tenho certeza que em Souza nesse dia também vai acontecer, em Cajazeiras também vai acontecer. Enquanto nós não tivermos um olhar para, como legisladores, saber harmonizar, e aí é o código de defesa do consumidor, harmonização, saber conviver com o passado e com o futuro, sem esquecer que essas pessoas merecem respeito e que muita gente teve prejuízo e amarga prejuízo. Dê uma olhada na ida aqui para o centro administrativo. Nós nem enxergamos um dos pontos mais bonitos dessa cidade, que é uma praça para ver o pôr do sol. Melhor do que lá no Jacaré, do que do Porto do Capim, mas a gente passa, nem enxerga. Do lado esquerdo, os casarões abandonados. Aqui, nas Chincheiras, olha aqui em Tambiá, a partir do Clube Astréia, ou antes dele, da Praça da Independência, que nós vamos passar e ver as casas deterioradas. Quem ganha com isso? O proprietário? Certamente está amargando prejuízo. A cidade? Está sendo enfeiada. Olha, eu sou contra radicalismo, assim como Mervásio. E eu participei, na qualidade de servidor, de um ponto de discussão nessa casa, de radicalismo, que foi a questão do gabarito das praias, na Constituição, e da proibição de espigões. E eu vi nessa casa, quando o saudoso doca Gadeira discutia essas questões, o autor da propositura, Valdir Bezer, que trazia da Câmara Municipal para a Constituição, isso é história, e nós vimos o radicalismo em não se fazer. E, olha, aquele radicalismo, bom, traz hoje, para nós, da Paraíba, um diferencial. porque nós não podemos harmonizar também, tem que ser um radicalismo e trazer para João Pessoa essa harmonia para Sousa, para Cajazeiras, para Areia, porque eu conheço, e como conheço, gente em Bananeiras que teve um AVC, está em cima de uma cama, quando foi notificado pelo IFAEP. Ele vê aquele prédio que ele comprou, que não existia, restrições perante o cartório e ele ficar indignado e adoecer, porque não tinha a certeza de um futuro de alento para o seu filho, um cidadão que lutou muito para conseguir o que ele conseguiu. Então, é preciso se pensar e, logicamente, chamar o IFAEP para discussões e se buscar um ponto de equilíbrio nessa legislação. Obrigado. Obrigado, vereador Odon. Convido o vereador Cacá Gadelha para usar da palavra, mas, antes disso, a deputada Paula quer fazer um registro. Está funcionando. Não, eu quero pedir desculpa aqui, que na hora da minha fala eu não cumprimentei como deveria os vereadores aqui, o nosso queridíssimo Odon Bezerra que está aqui conosco, um grande vereador na cidade de João Pessoa, mostrou agora na sua fala, né, Odon? Você, como sempre, dando uma aula e pedindo aí para você, Evásio, para que você leve esse recadinho de Odon para o nosso queridíssimo prefeito Cício Lucena, que você, só sei que você não quer mais bem a Cício Lucena do que eu. mais cumprimentar o presidente Novinho de Carlão, os vereadores que estão aqui, Alain, Alain, de baixo, Assis Estrela, Cacá Gadelha e esse aqui, e Coloral. Está vendo, Coloral, como você. E também, o que está substituindo aqui a presidente da IFRAEP, é que eu já também já fiquei conversando com ele, cochichando aqui, perguntando, fazendo perguntas também sobre essa questão da liberação, o Victor, que ele também vai dar umas explicações para todos nós, tentando nos convencer. Era só isso e muito obrigada. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente André Gadelha, em nome de qual cumprimento toda a mesa e desde já parabenizo vossa excelência por essa brilhante audiência pública que tem um alcance especial, não só para João Pessoa, vereador Odombezer, meu amigo pessoal, mas também para diversas cidades. Já parei bem especial para a nossa querida cidade de Sorriso e aqui falo em nome de todos os meus colegas vereadores, deputado Daniela do Vale, que também falou aqui da realidade lá da cidade de Mamanguape. Sousa não é diferente. Sousa é uma cidade que cresce e cresce muito, como bem disse aqui o deputado André Gadelha. Sousa cresce no turismo, ela avança cada dia na iniciativa privada e aqui a gente vê todos os representantes da classe empresarial de Sousa, o qual cumprimento a todos em nome de Ranieri e eles sabem mais do que ninguém do que a cidade passa e vivencia em relação ao IFAEP, em relação a esses tombamentos. São mais de 1.400 imóveis tombados. Nós temos uma rua, doutor Adon, aquela que o senhor foi comemorar a vitória de vossa excelência, lá no Reachão Campestre Clube de Sousa, o senhor passou na rua Silva Maris e aquela rua, sem nenhuma necessidade, vereador colorado, ela é toda tombada de uma ponta a outra. Nada lá tem de histórico, ela não tem nada de histórico. A casa de Bento Freire de Sousa, que foi a primeira residência, Alain, da nossa cidade, ela é uma casa que foi reformada. O colégio Nossa Senhora Auxiliadora é um colégio que teve a sua fachada literalmente reformada, é uma coisa que eu não entendo na nossa cidade. Por exemplo, se você me perguntar, levando a questão para o que é, já que eu sou vereador lá na cidade de Sousa e estou aqui representando, toda aquela população, a casa de Antônio Maris, logicamente, é uma casa que tem tombada, até o museu lá, lá tem todas as coisas dele, é o filho mais ilustre da nossa cidade, falecido, mas está lá, o seu museu, lógico, tem que ser tombado. Diversas coisas, mas 1.400 imóveis tombados na cidade. E André aqui foi extremamente feliz quando ele disse que uma casa aqui, ela pode ser construída. e a outra vizinha, deputada Daniela, você não pode fazer literalmente nada. É algo assim, impressionante, prejudica, a gente entende aqui a fala do representante do IFAEP, eu quero cumprimentar, doutor Vitor aqui, a fala do representante do IFAEP, que tenta proteger, mas a gente também tem que pensar na economia local. A gente tem que pensar que a cidade está crescendo, a cidade está avançando, a cidade está evoluindo, a cidade está gerando empresas, de riquezas, divisas, na sua economia, então a gente precisa de um, a gente fez uma audiência pública, se eu não me engano, vereador Assis, foi no ano de 2018, exatamente sobre esse tema. E eu acho interessante e relevante, Zilmar, nós fazermos uma outra audiência pública e tratarmos da questão, como bem disse aqui, o representante do IFAEP em relação ao Código de Ética e Postura do município. Porque eu me lembro que eu estava em um recesso parlamentar em janeiro, de 2022. E chegou na Câmara uma alteração no Código de Ética e Postura do município, Código de Ética e Postura do município, uma alteração feita e ninguém sabe onde, como que não passou pela Câmara, vereador, prefeito, deputado André Gadelha. Foi um descusamento votar. É por isso que as discussões, deputado Evas Bizerra, vossa excelência, que foi vereador, ela é importante o parlamento decidir, discutir. Não existe aquela maioria e balançar a cabeça para fazer a vontade do que o gestor quer. A gente tem que legislar em prol de toda a população, seja como for. Nós temos que discutir as matérias. E foi lá votar, eu não estava, eu estava de licença, de recesso, e de repente chegou esse projeto na Câmara, lá eram 11 parlamentares contra 4, então foi aprovada a matéria. Prejudicando quem? Prejudicando a economia local, prejudicando o Sousa, que não discutiu. Está sendo construída, lá em Sousa, diversos prédios que não têm uma sequência, uma obediência em relação a estacionamentos, em relação a uma série de outras coisas, que isso é uma coisa para nós vermos, deputado André, e discutirmos lá na nossa casa legislativa. Mas fica aqui, André, a nossa solidariedade com a classe empresarial, e lógico, eu não estou aqui para atacar o Infaep ou quem quer que seja, muito pelo contrário. Agora que nós temos que encontrar uma solução para esse caso que a cidade passa, que a cidade enfrenta, nós temos sim. Nós temos que sentar, seja com o governador do Estado, seja com o prefeito da cidade de Sousa, com o deputado André Gadelha, com a classe empresarial, com quem quer que seja, mas nós temos que discutir e com certeza acabar com isso que está prejudicando a cidade. tem que proteger os bens que são necessários proteger, logicamente, obviamente que tem, mas tem algo que não há a menor necessidade, concordo aqui e faço minha as palavras do vereador Odon Bezerra, tem coisa que não há necessidade, e já vi muito, isso acontece frequentemente, vereador Odon, pessoas vão, compram bem, vão no cartório, pegam a certidão, nada consta, de repente, está lá registrado como tombado e não pode fazer nada. resultado, a pessoa tem um capital, inviabiliza o seu capital, não encontra mais renda para fazer aquilo. Então, fica aqui a minha fala, fica aqui a fala de todos os meus colegas parlamentares. Muito obrigado, presidente André Gadelha, e mais uma vez, parabenizo a vossa excelência pela brilhante iniciativa. Agradeço a sua participação, vereador Cacá, e aí convido o Vitor Pessoa, chefe do gabinete do IFAEP, representando aqui a doutora Tânia, para que nós possamos abrir uma discussão e pautar um documento para que nós possamos apresentar, se Deus quiser, ser concedida as diferenças que nós estamos sonhando, não é, deputada Paula? Boa tarde a todos, primeiramente, eu quero parabenizar a iniciativa do presidente dessa sessão, o deputado André Gadelha, quero também cumprimentar a deputada doutora Paula, gosto de cumprimentar a minha conterrânea, a deputada Daniela do Vale, que inclusive destaca, Daniela, que hoje eu recebi uma ótima notícia vindo da cidade de Mamanguape, que foi um convite feito pela sua mãe, a prefeita Eunice, para o IFAEP participar de uma aula magna em comemoração aos 156 anos do município de Mamanguape, 167 anos do município de Mamanguape, então, isso muito nos alegra, por quê? Porque é justamente a proximidade do IFAEP para com os municípios, é importante, gostaria de, quero também destacar, destacar sobre os compromissos que foram citados, que foram assumidos pelo governo do Estado, e aqui eu destaco a autorização do governador para o processo de estudo da revisão da legislação técnica do IFAEP, e aí eu acho que endossa a fala de aí alguns dos presentes aqui, que essa é uma vontade de todos, entendemos que a legislação precisa ser modernizada, e também destaco que, e aí foi muito feliz a fala do vereador da capital Odon, que precisamos encontrar um meio termo, precisamos encontrar um meio termo que venha a satisfazer a todos, até porque, a partir do momento que não preservamos nossa história, estaremos esquecendo da mesma, então, o que é que ficará para nossas gerações futuras, e eu sei que isso não é a vontade de nenhum aqui presente, e gostaria também de pontuar sobre o processo natural que a cidade de João Pessoa sofreu, a descentralização do comércio, a cidade de João Pessoa ela foi crescendo e o comércio ele foi descentralizando, e aí eu posso utilizar o exemplo de Mangabeira, que hoje Mangabeira tem um comércio próprio, posso também utilizar a exemplo do comércio do bairro do Geisel, aqui em João Pessoa também, que o comércio cresce de forma ligeira, então, esse é um processo natural que a cidade de João Pessoa ela foi passando ao longo dos anos, tendo como causa então o esvaziamento do centro, e agora eu venho destacar as iniciativas tanto do governo estadual quanto do governo municipal, que é importante sim, essa parceria entre o governo do estado e as prefeituras, e aí eu destaco por exemplo o museu de João Pessoa localizado na Praça da Independência e ali foi uma recuperação de um imóvel histórico valorizando assim o patrimônio histórico e o nosso centro histórico, destaco também algo que está já em fase de conclusão que é um centro tecnológico no antigo colégio Nossa Senhora das Neves, destaco também próximo a rodoviária um centro de artes então são ações do governo do estado voltadas ao centro histórico que fomentam essa recuperação e incentivam escutei aqui também sobre a questão de moradias e concordamos sim já fizemos diversos debates com nossa equipe técnica inclusive eu gostaria aqui de agradecer a presença do nosso coordenador administrativo Rodrigo e do nosso competente técnico Orlando sobre as questões de moradia também entendemos que a solução para potencializar essa reabitação do centro histórico é com moradias não é só com ações pontuais do governo enfim de museus certo a CEAP hoje faz um estudo para trazer moradias para o centro histórico a prefeitura de João Pessoa da mesma forma como bem foi destacado com a demolição do prédio da Procev que ali será um condomínio um condomínio habitacional então eu acredito que a quatro mãos governo do estado as prefeituras certo a iniciativa privada também que é muito importante e aí eu agradeço e fico feliz com a presença de vocês aqui porque é muito importante a participação de vocês nessa construção eu tenho certeza que iremos lograr êxito não será fácil porém com certeza não é impossível e aqui eu vejo no rosto de cada um a vontade e a esperança de mudar essa realidade o IFAEP ele está de portas abertas para contribuir no que for necessário então assim eu encerro minha fala e dando continuidade ao restante das dúvidas nós iremos sim sim Vitor parabéns aí por sua fala e por seu comportamento e atitude dizer que o IFAEP está com as portas abertas é extremamente importante mas eu não sei se você chegou a notar eu fiz uns questionamentos daqui e com certeza não foram vocês mas é aquela história não é personalizar é a instituição IFAEP se você tem conhecimento se o IFAEP cumpriu rigorosamente o que disciplina o decreto 7.819 nas alinas que eu citei se você quiser está grifado aqui eu posso passar para você mas fica melhor para que você possa fazer uma leitura rápida aqui e ir falando ponto a ponto eu acho que deputado eu acho que basicamente é saber se o IFAEP notificou se eu me lembro se tem livro de tombo se tem livro de tombo lá se o livro de tombo existe sim 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 nós temos sim o livro de tombo e pontuando contra essa questão do respeito à norma legal na nossa gestão do IFAEP o único tombamento que foi feito até a presente data foi da fundação Casa Américo e respeitamos sim todo esse ordenamento aqui estou falando a instituição se no caso de Sousa vamos levar para a banda nele não Sousa os proprietários na época não só vocês você devia ser menino nessa época era menino mas se tem no registro do IFAEP se os imóveis de Sousa foi cumprido esse ritual de acordo com o decreto se eles foram notificados com prazo de defesa com registro em cartório isso aí eu terei que verificar essa informação porque como foi um tombamento feito em 2004 que foi o ato publicado em 2004 mas um tombamento ele dura um tempo o processo de estudo da relevância histórica da relevância arquitetônica então essa seria a informação que eu tenho que verificar para não passar a informação incorreta para a cidade André a gente pode ir um dia né André isso isso se os ministros se puserem a vir a vir nós vamos lá no IFAEP com certeza seremos tão bem recebidos quanto vocês estão sendo hoje aqui e sempre que essa casa é obviamente do povo e é sua também e assim eu gostaria até de destacar que já tivemos a oportunidade de recebê-lo no IFAEP assim como a deputada Daniela do Vale o deputado André Gadeira também e assim continuamos de portas abertas e é um pedido que eu faço a vocês é que vamos dar seguimento a isso então vamos por aqui queremos realmente contar com vocês nessa construção é importante para o IFAEP e para o estado da Paraíba e nossa história eu agradeço a oportunidade de aqui estar presente e vamos dar continuidade Vitor só um outro questionamento a questão aqui do decreto que foi de 2004 e que diz que a delimitação a linha demarcatória do traçado contorna a faixa do Rio do Peixe quando começa a demarcação histórica de Sousa fica muito vago porque cita algumas ruas aqui e logo depois desse decreto houve um segundo eu acho que no ano de do governo de 2013 do governo de Ricardo Coutinho que abrange 44 ruas então assim a maior dúvida nossa é assim se hoje eu tenho um patrimônio no centro da cidade que está próximo a um prédio de 15 andares se eu chegar lá hoje no Infaep eu consigo dentro de um espaço pequeno de tempo de identificar ele está na linha ele está na rua que está tombada mas eu consigo provando que o vizinho você olhando pelo Google e você vê que lá é um prédio de 15 andares eu posso construir um prédio de 15 andares ao lado desse prédio hoje nossa legislação o que é que ela vessa ela vessa que o ordenamento ele tem que respeitar os imóveis de valor daquela quadra mas não tem nenhum tombamento são casas modernas são prédios modernos como a rede farma tem uma loja de imóveis na esquina também já de 3 andares é uma rua praticamente moderna na cidade então a gente vai ter que ela é histórica em que sentido como é que a gente consegue interpretar que ela é histórica entendi essa é uma dúvida um pouco mais técnica então vou solicitar que o nosso técnico o arquiteto ele responde essa pergunta é um pouco mais técnica ele vai falar de forma mais clara para que os senhores venham a entender melhor porque talvez eu me expresse de uma forma não correta de Souza quem sabe todas vão tombadas mas o Infoé chega lá não é tombado mas no município na prefeitura o que é que acontece quando a gente tem um imóvel em Souza e quer derrubar na hora que a gente derruba a prefeitura chega e manda logo proibir dizendo que foi o Infoé que mandou aí a gente manda o projeto para a prefeitura para a secretaria de planejamento analisar aí ela diz que só aprova se o Infoé tiver a notificação do Infoé o carimbo do Infoé quando a gente chega aqui no Infoé muitas das vezes o Infoé não sabe nem tem esse imóvel como tombado a rua está tombada mas o imóvel não aí para esse processo chegar no final para o Infoé dar um carimbo dizer olha só pode construir sete metros só pode construir dois andares geralmente Vitor passa três quatro anos para se analisar um caso específico às vezes tem algumas exceções Zilmar recentemente conseguiu a liberação de um prédio de dois andares que poderia ser dez porque está numa rua principal do centro da cidade que não tem prédio tombados já são prédios modernos em torno porque no decreto fala em torno também das ruas e aí ele conseguiu liberar dois andares mas o custo do terreno é inviável inviabiliza a construção do prédio nós sabemos que o prédio tem que ter um recuo tem que ter 30% de abertura tem que ter toda uma tem toda uma parte técnica para mas ele pode crescer e aí às vezes acontece até chegar esse carimbo do INFAEP para a prefeitura poder aceitar a construção se demora muito tempo aí e a gente termina perdendo o boom do negócio eu não captei muito bem a informação mas só para esclarecer o tempo de análise do projeto lá no INFAEP é de 30 dias certo quando é reanálise de projeto é mais rápido então essa questão que de 3 a 4 anos eu acredito que isso talvez acontecesse no passado atualmente a gente tem esse cuidado realmente de não ultrapassar os 30 dias e até me trouxe a lembrança na fala da minha conterna deputada Daniela que foi até uma gata surpresa porque quando estivemos lá na edificação da clínica odontológica realmente existe existe essa inconsistência da coberta no caso das telhas mas que eles estavam sem funcionamento sendo que o funcionamento não é normatizado pelo INFAEP aí acho que quem não representou foi até o presidente da câmara Rani aí ele disse não a clínica está fechada não está funcionando aí eu disse presidente o INFAEP não tem nenhum impedimento de funcionamento de clínica a clínica já deveria estar funcionando então ele ficou até interligado tem uma rua tem a rua Lafayette Pires sim primo coisa boa tem uma rua em Souza Lafayette Pires onde tem um prédio da CDL ao lado tem um prédio do empresário de Narte eu acredito que são cinco andares mas o vizinho ao prédio é uma casa sete andares e vizinho tem outra casa que é para ser uma clínica médica você falou da clínica odontológica eu lembrei da casa é uma clínica médica e o INFAEP não liberou é assim quanto a esse ponto desse projeto em si no caso foi indeferido para eu entender brigou até pelas telhas lá tinha uma telha que pesava cinco quilos não tinha caipo que segurasse mas aí tinha que estar a telha lá ele foi no caso só para eu entender esse projeto ele foi indeferido foi indeferido ele cabe recurso assim como até conversamos naquele lá no INFAEP ele cabe recurso ao conselho e assim projetos que envolvem particulares empresas poder público a gente sempre dá essa prioridade e celeridade para análise Vitor me ajude no sentido o seguinte existe a possibilidade ou o novo decreto do governador ou a casa legislativa a assembleia mudar modificar e a gente criar algumas regras específicas por cidade a gente fez até uma conversa para a gente fazer um levantamento de caso a caso numa cidade que tem mil e setecentos imóveis tombados nós vamos passar dez anos e nós não vamos conseguir ter esse estudo a gente não poderia em vídeos apresentar o INFAEP e assim apontar essa casa aqui não tem história essa aqui não tem nada arquitetura tombada essa aqui não tem nada de história a gente sair tombando a gente sair apontando e aí uma visita técnica do INFAEP e a gente fazer uma nova legislação dizer aqui a gente pode construir cinco andares aqui a gente pode construir dez andares aqui a gente pode construir vinte andares aqui a gente só pode construir dois nessa casa aqui tem a história a gente não mexe nessa aqui tem um azulejo que Bento Freire usou foi ele que sentou a gente não deixa não mexe essa aqui é a casa de Antônio Maris a gente fazer isso aqui rapidamente porque se a gente for esperar amigo vou dizer a você é muito complicado graças a Deus quando você me fala que são trinta dias para analisar um caso eu me estranho porque no passado um prédio meu passou seis anos para eu conseguir a liberação Zilmar passou seis meses Ranieri tem casa lá que já faz três anos que vem tentando analisar então assim existe a possibilidade de um entendimento entre IFAEP e o poder público da cidade prefeitura e as entidades da gente fazer uma análise mais rápida e encaminhar as alterações em cima do decreto já que você já se pronunciou que o governo já se manifesta a favor das mudanças que pode ser feita então vamos juntar o útil e o agradável se o governador tem interesse o IFAEP tem interesse de se aproximar dessas cidades que sofrem por isso e os empresários tem vontade e sonha que aconteça mudança porque a gente nos junta tudo e a gente marca um dia e vai a Sousa depois faz um cronograma mamanguape vai areias bananeiras e estuda caso a caso inclusive pontuando sobre essa revisão da legislação técnica eu gostaria de pedir a fala de Orlando também em um dos pontos é o que? A permissão no caso a ideia de permissão do retrofit que é a conversa do antigo contemporâneo modernizando eu gostaria que ele desse uma explanação para que os senhores também possam entender o que seria o retrofit que acontece já no mundo Olá vamos lá falando de retrofit e João Pessoa já que João Pessoa é a capital do nosso estado e cedia a casa por estar no centro da cidade todos vocês passam e realmente veem que o centro histórico a partir de certo horário ele está já sem tanto uso porque temos uma vocação extremamente comercial no nosso centro é muito bem verdade quando se fala que uma das possibilidades de reavivar o centro histórico é trazer habitação que em outro momento houve porque o centro da cidade a General Osório e as ruas circunvizinhas ali foram o nosso núcleo original então não surgiu como comércio surgiu como habitação e todo o processo de formação de uma cidade lembrando muito bem o processo que João Pessoa passou e por entender o processo que João Pessoa passou eu consigo ver se a gente não direcionar de uma forma responsável e sensível os próximos centros históricos tombados ou não de cidades se a gente começar a não ter o cuidado de observar esses centros eles vão se tornar o centro de João Pessoa no futuro quando o Vitor fala em retrofit são diálogos que a gente está tendo sim para tentar trazer um novo uso de edifícios que em momentos anteriores da cidade tinham vocação comercial e aí a gente poder trazer habitação para esses edifícios o retrofit pode ser uma tendência que enxerga dessa maneira vou dar um exemplo aqui que não é o que acontece mas poderia acontecer um edifício Guedes por exemplo lá no ponto sem réis ele é particular no momento de estar fechado quase 100% fechado tem um uso ali no térreo mas imagine que aquelas outras lâminas que em algum outro momento foram comerciais possam ser requalificadas para habitação ou seja a gente tem um imóvel no centro que tem umas 5 lâminas fechadas que poderia ter pessoas habitando lá seria um processo de retrofit vamos imaginar assim e aí a gente teria famílias lá que trariam vitalidade tendo gente morando no centro a gente começa a perceber que vai ter farmácia padaria pizzaria escola e tudo uma cadeia de usos que vão vindo para o centro então se a gente imagina que os imóveis do centro de Sousa tem uma vocação comercial extrema porque lá está a movimentação da cidade se a gente transformar todos esses imóveis em comércio pode ter certeza que vai ser um problema futuro para a cidade então é só que a gente use o que a gente sofre hoje em João Pessoa como reflexo para os próximos centros de histórias para a gente ir amadurecendo isso não esquecendo fazendo uma análise crítica da problemática que enfrentamos e das soluções que podemos propor então não é tão fácil assim dizer que uma rua ela tem o caráter totalmente comercial um processo de tombamento ele é lento ele é demorado e envolve até o levantamento do momento em que foi feito o tombamento em 2004 mais ou menos então vamos lá para 2012 qualquer coisa por aí tem um inventário da cidade então provavelmente a rua que hoje tem um edifício de 50 anos não havia no momento lá ou em algum momento aquele prédio tem um gabarito autorizado apenas de 7 metros porque em outro estágio a edificação que lá existia ela não era com mais de 7 metros o que eu estou querendo dizer é que o estudo do tombamento tem todo esse levantamento de dados a gente tem uma base de dados que mostra como a cidade estava antes não quer dizer que ela não pode ter uma nova identidade mas vamos com toda a sensibilidade olhando para o centro da nossa capital para evitar que problemas se repitam nos próximos centros históricos é isso Orlando Oi eu vou falar retrofite a gente tem retrofite urbano de uma pessoa que a própria lagoa é um retrofite o ponto sem ré já teve também uma repaginação o colégio das neves está sediando obrigado Orlando deixa eu só puxar um pouquinho para a Sousa o centro de Sousa não existe nenhuma residência mais então é a rua vocacionada ao comércio então poderia ter uma liberação diferenciada para essa rua se poderia ter uma para crescer verticalmente porque lá não tem nenhuma casa lá não mora ninguém é só comércio para que isso seja possível realmente vai ter que ser revisto o instrumento que hoje normatiza as edificações do centro histórico de Sousa é como eu disse a gente para ter esse regramento lá ele partiu de um momento antigo da cidade 2004 para a gente marcar a data do tombamento mas foi por volta dessa leitura urbana e espacial que a cidade tinha naquela época que hoje o regramento existe por ela ter uma identidade hoje totalmente comercial praticamente quase 100% comercial e ter a necessidade de verticalização a gente entende que houve esse processo de obras que ocorreram não totalmente atendendo a legislação do tombamento enfim por N motivos vamos daqui para frente se pode sim ser revisto isso talvez sim mas assim cabe uma consulta ao jurídico do IFAEP eu falo aqui de uma forma técnica de como funciona o processo de tombamento do olhar da arquitetura mas talvez tornar aquela rua fora do centro histórico é como eu disse o tombamento era um reconhecimento da cidade não é tirar do centro histórico é permitir porque onde é que está no IFAEP que eu só posso construir 7 metros de altura certo estaria justamente no momento que a cidade foi tombada provavelmente porque antigamente lá em 2004 a cidade você tem vista de 78 de 80 era casa casebre casa pequena justo provavelmente em 2004 ela tinha essa leitura praticamente de 7 um ou outro imóvel com 3 pavimentos não tenho certeza não participei do processo de tombamento de Souza mas o que justifica esse gabarito que hoje muitos lojistas conseguem nos pareceres provavelmente ele está embasado na data de tombamento da cidade na leitura que havia na cidade naquele momento a questão é que quando houve o tombamento de 2004 eram algumas ruas que realmente tinham alguns prédios de patrimônio histórico que tinham história depois esse decreto foi ao redor rapaz pegou ruas que não tem nada a ver com a história de Souza teve ruas que já são casas modernas financiadas pela Caixa Econômica agora de 2006 2008 então assim são prédios construídos agora em 2010 então essas ruas viraram histórico de uma hora para outra e aí atrapalhou tudo se ficasse nos modos ainda de 2004 a gente podia até respeitar mas agora está complicado a cidade não vai sair do lugar se a gente não sentar ter um entendimento para que nós possamos mudar essa legislação não é tirar do patrimônio histórico é permitir que esta casa que tem já três andares ela cresça para cinco andares é para que o prédio já é comercial de dois andares ele cresça para quatro é justamente isso não é para não é para a gente tirar aquela rua do patrimônio histórico nada disso é para que a gente deixe a cidade crescer para cima porque já existe e essas ruas que foram acrescentadas e aí o menino pode até me corrigir se eu tiver elas foram colocadas de uma forma irresponsável vou dizer dessa forma porque colocaram ruas que não tem nada a ver com patrimônio histórico nada a ver com a cidade de Sousa onde tem já restaurante clínicas modernas prédios de cinco andares terrenos que precisam ser construídos e a cidade está impedida por conta dessas ruas que foram acrescentadas e o que a gente quer apenas é permitir que ela cresça para cima onde já existe somente isso certo o oi os espigões a gente está falando pode ser construído também na loja de cabo branco seria essa mesma questão que André está falando que não pode aumentar em termos vertical os prédios da cidade dessa região de Sousa semelhante mas não a mesma coisa em Sousa a gente tenta preservar a história os edifícios históricos o gabarito da orla de João Pessoa ela tenta preservar o micro o microclima da cidade toda se a gente sobe um paredão de espigões na orla que é da onde vem a nossa ventilação predominante para a cidade toda a gente acaba que vai aquecer toda a cidade então é um pouco diferente eu gostaria de indagar aqui Vitor Vitor em relação a logradouros como lá na cidade de Mamanguape em que temos setores que já estão descaracterizados tem possibilidade de a gente rever esse enquadramento do tomamento nesses imóveis que já estão descaracterizados porque você vê tem uma rua lá no centro da cidade onde tem aquele problema que você foi visitar pessoalmente só existe aquela casa a única uma única casa que está cumprindo todos os requisitos de tombamento a gente sabe que tombamento ele já significa conservar preservar a legislação é conservadora mas aí a gente também tem que se adaptar à modernidade e aí é esse questionamento que eu quero saber se desses logradores que já estão descaracterizados tem condição de a gente fazer uma revisão e uma análise para que a gente faça uma nova adequação de posicionamento desses imóveis em relação ao tombamento a tempo de sugestão aqui esta casa vai debater o macro que é do estado todo e aí eu sugiro que município a município nós de FAEP lógico vamos município para o município sentar para debater cada situação individualmente e depois fazer o macro porque a mudança do ordenamento que norteia o patrimônio histórico vai ser geral porém cada município tem sua peculiaridade e sua situação então é importante sim sentar com o município de Mamanguá com o município de Sousa e os demais municípios para conversar sobre entender a realidade fazer um estudo mais profundo para ver o que é mais viável só mais um questionamento para que nós possamos aqui tirar alguns encaminhamentos existe no decreto existe dentro da arquitetura padrões de altura de prédio existe por cidade ou geral por região por região por região nos decretos de tombamento de cada cidade ela é praticamente a normativa é a mesma eu vou relembrar uma fala quando se tomba a gente reconhece a relevância histórica da cidade então a relevância histórica da cidade ela apresentava imóveis como o Luch mesmo disse que o mais alto era a igreja e quando a gente percebe que os outros imóveis estão superando ela e o progresso chegando naqueles momentos sim a igreja era um prédio mais altos e aí a gente via edifícios de térreo térreo mais um térreo mais dois no máximo então o gabarito que os decretos de tombamento tomam base é justamente isso no momento em que a cidade ela desenvolveu um núcleo urbano que virou referência até chegar ao estádio de tombamento naquele momento os imóveis apresentavam no máximo térreo mais dois por assim dizer então é isso que norteia e isso que direciona o gabarito dos centros históricos eu quero agradecer a todos pela presença pela paciência de podermos discutir um assunto tão pertinente tão importante não só para a Sousa mas para várias cidades como a gente viu e a gente presenciou o Vitor Orlando Rodrigo a todos que fazem o INFAEP quero agradecer a presença dos deputados vereadores amigos que aqui estiveram que aqui estão conversando e eu acredito que a partir de hoje a gente começa a entrar no entendimento Vitor e que nós vamos presidente novinho tentar marcar uma audiência no INFAEP com a classe empresarial representando o legislativo espero a presença da prefeitura porque se for preciso mudar o código de postura na prefeitura de apresentar esse levantamento com novas ideias para mudar esse decreto ou alterar a legislação do INFAEP nós vamos dar encaminhamento o presidente novinho já pode já pensar nisso ao lado dos vereadores para que nós possamos aí num curto espaço de tempo a gente tentar chegar num denominador comum e voltar ver Sousa a crescer sem ter quebra de braço sem ter as dificuldades que hoje se encontra que aí eu confesso Vitor que às vezes essa distância do INFAEP com o município e com o próprio empresário que faz com que crie um bicho onde a gente possa ser que a gente não esteja vendo não precise ver esse bicho o que acontece eu acho que dentro do entendimento conversando argumentando mostrando provando eu acho que dá para a gente conseguir ultrapassar algumas barreiras que hoje são impostas então foi não Ranieri quer usar a palavra boa tarde a todos em nome do deputado André Gadeira eu saudo a todos aqui presente Ivan Vitor Vitor desculpe Vitor eu quero eu vejo aqui que a gente já vem lutando há mais de seis sete anos pelo INFAEP como eu já disse a você ali atrás em off que já houve uma audiência pública era outra gestão e essa pessoa ficou de rever alguns casos houve reuniões com o prefeito da cidade de Sousa ele ficou de rever eu dei até uma ideia aqui a vocês todos os representantes aqui da INFAEP de que o que poderia ser feito um estudo para que a gente pudesse ver realmente o que pode ser tombado realmente e a gente reconhece que existe edificações tombadas mas mil e quase mil e setecentas eu acho muito para Sousa e vejo aqui a flexibilização de vocês em nome de você Vitor e a todos a gente agradece aqui que a gente está vendo a boa vontade de vocês coisa que a gente não via há 5, 6 anos atrás quando houve essa audiência pública lá na Câmara Municipal de Sousa certo? e quem sabe na próxima que a gente tiver uma audiência pública vocês com a sensibilidade que vocês estão em resolver o caso e a gente entrar como um acordo e fazer com que a coisa flua e que vá ambas as partes ganhar com isso a gente sabe eu acho que até vocês entendem que as flexibilizações das leis do IFAEP é um pouco duras com a gente que é empresário como eu tinha dito ali em off nós temos por uma pesquisa que nós fizemos desses mil e setecentos edificações nós temos de imediato cem construções que poderiam ser desenvolvidas em Sousa tirando a característica histórica de todos esses cem não teria certo bem a nosso nosso visto sobre isso e aí geraria se nós lutássemos 20 30 funcionários em cada edificação dessa nós iríamos gerar três mil empregos dois mil empregos direto e aí quantos indiretos iriam surgir para a cidade a cidade iria desenvolver e nós iríamos ter aquele pum que nós desejamos em Sousa há esses seis sete anos que a gente vem lutando para que as entidades de Sousa eu represento da associação comercial o Francisco aí representa a CDL Zilma é o vice-presidente Alan que está ali faz parte da diretoria do Sino Empresa nós trabalhamos em conjunto essas três entidades que as entidades comerciais da cidade de Sousa e pela primeira vez eu vi uma boa vontade de vocês de fazer com que isso aconteça é de suma importância que nós tenhamos a compreensão de vocês e eu sei que nem tudo que nós vamos pleitear nessa negociação vamos conseguir mas se nós conseguimos pelo menos 50% eu já teria satisfeito aqui e acredito que todos que a qual eu represento o comércio de Sousa vai se sentir privilegiado pelo governo do estado como antes da eleição nós tivemos uma reunião com o governador e ele ficou de revés para a gente certo inclusive o prefeito estava presente e ficou de mandar um pessoal aqui para fazer um treinamento e tudo certo existem outras sugestões que é que a UFPB ou a UFCG mande estudantes e professores da área de arquitetura rever ver o que que se pode fazer um estudo mais bem minucioso do assunto que está eu sei que é uma questão complexa a gente entende e a gente sente que nem tudo que a gente vai pedir nós empresários vai ser que acontecer mas eu acredito como eu repito 50% já teria seria de grande feito isso aí tá bom e desde já agradeço a todos vocês do IFAEP por ter vindo aqui nessa audiência que nós provocamos o deputado degradeira para que ele fizesse isso aí e fomos ouvido certo e queremos que a gente tenha uma solução para a cidade de Sousa que poderia ser o exemplo para Paraíba e talvez para as outras cidades nós queremos ser o propulsor disso aí certo eu estou vendo aqui a boa vontade de vocês repito e acredito que vai haver um acordo entre a gente aí e nós vamos ser felizes dos dois lados muito obrigado então nada mais a tratar quero agradecer mais uma vez e declaro encerrado na nossa sessão e aí e aí e aí Obrigado.